Oi gente, Vânia passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo meus amores uma receita fácil e rápida. Eu creio que vai ajudar muita gente, uma misturinha básica aqui pra fazer aquela limpeza no banheiro ali pesada. Quintal com animais é onde vocês quiserem limpar. Gente, eu tô com essa receita maravilhosa desse sabão que tá no canal. Vou falar pra vocês, com dois litros de óleo, me rendeu 90 litros de sabão. E ele tá aqui sonho, sonho tipo mel. Eu tô pegando uma jarrinha pra mostrar pra vocês, só um minutinho. Olha aqui meus amores, olha isso aqui. A lavanha do céu, olha isso. Olha a concentração dele. Eu retirei um litro aqui e a gente vai colocar um ingrediente nele pra lavar o banheiro ali. Ele tá muito sujo, o sabão já é poderoso, porque foi feito com soda. E vai ficar assim um sabão mais poderoso ainda, pra fazer a limpeza que eu tô querendo ali, fácil e rápido. O que a gente vai usar? Só esse ingrediente que é a amônia, de dourar pelos, a gente encontra em qualquer farmácia. Gente, essa aqui é pra dourar pelos do corpo. Qualquer farmácia que vocês encontram, eu paguei R$1,59 por ela. A gente vai usar aqui, colocar aqui tipo uns 50ml, tá bom? Vamos colocar e mexer a metade do frasquinho. Olha isso, foi a metade, gente. 50ml isso aqui. Olha isso aqui. Vou pegar o funilzinho pra gente colocar, só pra vocês verem o caimento. Ele tá muito lindo, só um minuto. Prontinho, meus amores. Olha isso aqui. A gente não pode lacrar todinho, senão estufa aqui o frasco. Continua respirando aqui da mesma forma, não tem problema. E agora ir lá pro banheiro, pra mostrar pra vocês. A sujeira que tá, e a gente vai usar ele, tá bom, meus amores? Só um minutinho que eu vou mudar as posições aqui. Oi, gente, eu tô aqui no banheiro. Olha aqui, meu esposo vai me ajudar aqui nesse banheiro. Olha isso aqui, a água tá limpinha aqui. A gente já vai jogar o produto, como eu falei pra vocês, né? É bom jogar. Olha aqui, tô com as duas garrafinhas aqui. A gente joga diretamente na água pra render mais, né? E tá aqui, ó, já com a coragem toda. Pode jogar aí pra mim. Oi, gente, voltando aqui. O esposo já começou a secar já, olha isso. Ele é esquerdo, olha o jeito que ele tá respando. Mas, gente, toda ajuda, né? Tem que falar nisso que ele já limpou a casa toda. Ele me ajuda muito. E agora vai ajudar mais ainda aqui no canal. Olha isso aí. Oi, gente, olha isso. Agora o meu esposo secou e tá passando lustramóveis. Olha lá. Olha a diferença do box. Porque quando passa, agora, depois que lavou ele todinho, ele não deixa a sujeira grudar, né? Quando for lavar, já cai na hora. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Dá muito like aí. O esposo ajudando agora aqui no canal. O tempo em que ele tiver, ele vai ajudar nos testes das receitas aí. Dá muito like aí, gente. Compartilha bastante a receitinha nas redes sociais, viu? Mas fiquem com Deus. Dá um tchau aí, esposo. Olha isso aqui. Tchau. Tchau.